Eu sou Alcibide Abel Filho, um dos fundadores do grupo André Rebouça. Estou com 81 anos e esse garoto aí mexeu comigo, porque veja só. Eu me casei com 35 anos, com 36 eu entrei na universidade, entre namoro e levar, levei sete anos. Mas veja só, o que eu fazia aqui? Eu estudava porque, veja só, eu ia fazer Direito. Mas em 1958, não sei se alguém aqui era nascido, eu tinha um professor que chamava, professor negro que chamava Maurício Silva Santo. Esse cara dava uma aula de geografia porque queria ser o cara. Eu me apaixonei por geografia por causa do cara. Aí veja só, aquele sacrifício todo, coisa e tal, eu casei com 35 anos. Aí eu moro em São João de Miriti até hoje. Para chegar até lá era muito, para chegar, você pegava o ônibus 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, chegava lá 10 horas da noite. Eu falei, eu fiz o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Não tenho grana para pagar vestibular. Aí eu fui na editora Miguel Coto, peguei todos os livros, todas as apostilas, livros e tudo, de química, física, matemática e estudava todo dia por minha conta. Aí passei aqui para a Universidade Federal Fluminense. Mas quando eu cheguei aqui, o pessoal livrou a minha cara. O pessoal livrou a minha cara. Por quê? Era coroa, a garotada falou, não vamos dar trote nesse cara, livrar a minha cara. Eu era o vovô da parada. Eu era o vovô. E veja só, eu estava começando o concílio ali no canto, a gente não via a quantidade de negro na universidade como até agora, como o próprio Sebastião colocou. A gente fazia aquelas reuniões, o negro mesmo não aparecia. Quem comprava a briga era o branco, que tinha a consciência da luta. Era um negócio muito curioso isso. Não aparecia, cadê o negro? Era um movimento negro, o negro não vinha. Então, você vê o seguinte, minha gente. Muita coisa tem mudado. Eu quando entro a ver em um supermercado, está lá uma família negra fazendo propaganda. Coisa que não existia antes. E aí vem o negro fazer propaganda de alguma coisa. Não se via. Não se via isso. Então, o que o Sebastião está colocando aí é muito interessante. É lógico que a resistência agora, com relação ao racismo, que vai continuar isso ainda. Agora, essa resistência é desespero. É desespero do branco que é a classe dominante. Isso é desespero. Então, eu sempre digo o seguinte, o avanço e a conquista do negro é um determinismo histórico. É um determinismo histórico. Então, hoje, o que acontece? Eu tenho minha filha, que eu tenho duas filhas, que eu ensinei elas o seguinte, veja só. Vocês vão ter preconceito de várias maneiras. Primeiro, você é pobre, negra e mulher. Então, você tem que ser melhor. E tem uma filha que fez mestrado, doutorado, é professora da Universidade Federal do Pará, chefe de departamento. Tem outra que também fez mestrado em literatura africana, agora está fazendo doutorado. Então, é isso. Então, o que acontece? Com todas as lutas, as facilidades hoje são melhores do que antes. E eu quei com o meu amigo Alcides também, então, depois eu invento. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Alcides. É realmente emocionante para a gente. Primeiro que eu me assustei, quando eu vim em direção ao UF. Há 32 anos que eu... 32 não, 36 anos que eu não botava os pés aqui na UF. E, para mim, é realmente, vocês não podem ter ideia, para nós todos, o quanto é emocionante ver essa negritude aqui hoje. porque hoje a luta é mais clara. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de fazer a semana... É, é. Mais escura. O Sebastião não contou um episódio que teve uma semana que nós íamos fazer o encerramento com uma apresentação da Belagual da Portela. Aí, para nossa surpresa, no dia da apresentação, foi vetada a apresentação. O sensor... O sensor vetou as músicas. E o teatro também não foi aberto. E isso já era domingo e chovendo. E a gente com a Belagualda dentro do carro sem saber o que fazer. Então, nós tínhamos dois problemas. A ditadura e o racismo. Tínhamos dois problemas seríssimos. Inclusive, para vocês terem uma ideia, em 1978, quando eu passei para o concurso para professor do Estado, professor de Química, eu tive que tirar no DOPS, lá na Rua da Relação, o atestado de idoneidade política. Aí eu me caguei. Por quê? E falei, e o André Rebontes? Será que eu estou pichado e não sei? Foi. Foi, gente. Falando sério. Aí eu subi. aquela descada da Rua da Relação com o coração. Pum, pum. Eu entro e não saio. Eu entro e não saio. Tinha poderado. Tinha poderado. Tinha. Na Rua da Relação. E, infelizmente, esse debate do racismo fica restrito à área de humanas. Quando nós vamos para a faculdade, na área tecnológica, se você falar em racismo, você é maluco. Você é doido. Imagine, naquele tempo, eu estudando em engenharia química, aqui na UPE, e todo mundo me ignorava por completo, que ninguém queria saber de racismo. É claro que a luta humana transcende a toda e qualquer ideologia. Hoje eu tenho duas filhas dentistas. Para minha surpresa, lá na UERJ, quando elas se formaram, só tinham duas negras se formando. A minha filha e a menina que veio de Cabo Verde para o projeto cultural. Pergunto a vocês. Vai para a área médica. Quem conheceu um médico negro de mais de 40 anos aqui? A coisa é séria, gente. A coisa é séria. A minha filha, eu estava conversando aqui com alfibias, diversas vezes no programa Saúde da Família na qual ela era dentista. Eu quero falar com a doutora. Pois não, minha filha, pode falar. Não, a senhora não entendeu. Eu quero falar com a doutora. E ela, só eu pode falar. Porque aqui, na área de humanas, as pessoas têm a cabeça mais aberta, por incrível que pareça. Mas, quando a gente sai dessa área aqui, o negócio é sério. Imaginem vocês que eu, Alcides, meu pai, analfabeto, quando garoto... Eu morei lá na comunidade do Fumacei, lá em Relenco. E, antes disso, morei em casa, que não tinha chuveiro, era banho de cuia. Então, meu pai e minha mãe, analfabetos, quando viram o filho passar para engenharia química na UPE, fizeram batucada. Descem cerveja e batucada. E, coincidentemente, o filho do coronel... Meu pai era funcionário federal, civil, mas trabalhava no quartel. Por coincidência, o filho do coronel também tinha feito vestibular para engenharia química. E o coronel perguntou ao meu pai. Aí meu pai foi todo bobo dizer que o filho tinha passado. A resposta do coronel, como seu filho passou? dói. Dói. E aí, vocês vejam bem. Eu olhava para os meus filhos e dizia assim, rapaz, meninas, vocês vão ter que enfrentar essa luta. E, um dia, minha filha chegou em casa assim, papai, eu fui chamada de macaca. Você é macaca? Não. Então ninguém te ofendeu. Assume que você é negra. Aprende a lutar. Eu não vou estar ao seu lado para te proteger. A luta é sua. E a gente sabe realmente que ser mulher e negra no Brasil é dificílimo. A gente sabe disso. Ser homem negro é mais fácil. Ser mulher negra é muito mais difícil no Brasil. E é mesmo. E eu, Alcides, professor de química, meu amigo Alcides Bias, eu fui, hoje, sou professor de curso pré-vestibular, inclusive em Delconto, trabalhei no Colégio Santo Agostinho, no Leban, lá no Rio de Janeiro. Eu me assustava, quando eu chegava lá, eu era o único professor negro. O faxineiro era negro, o inspetor era negro, mas o único professor negro era eu. E a gente, às vezes, acaba, sem querer, validando o discurso racista. Nós não somos racistas porque você está aqui. Mas ninguém vê que você é exceção e te usam para validar a discriminação. E é isso que tem que acabar. Nós somos verdadeiramente iguais. O Brasil é de todos, para todos, com todos e por todos. Não vamos desanimar. E vamos acolher os brancos que vêm tomar esporte conosco. Obrigado.